Fuala aí galera, hoje trazendo pra vocês Missguided Never Back Rome, que é um jogo de terror da Indonésia, no qual a gente se chama Sylvia, e a gente vai pro mundo místico, muito bizarro, com a nossa melhor amiga né, é um jogo que lembra o Drill Out né, minazinha de colegial, a gente usa o celular como lanterna, eu lembrei de dois games na real, com esse aqui, o Fatal Frame, só que eu acho que era a câmera né, que a mina usava pra tirar foto de fantasma, aí o Drill Out é celular né, que são jogos asiáticos que eu acabei lembrando, eu acho que lembra muito mais o Drill Out, eu nunca joguei esses games né, eu joguei um pouco tá galera, mas eu vou tá começando do início aqui, ok, vamos lá tá começando, vamos do normal, o jogo é bem legal, ele é pago, ele só tem inglês, ok, deixa eu ver aqui, o gráfico eu vou tá deixando no máximo, sensibilidade eu vou deixar no alto mesmo, lembrando que não vai ser um vídeo do jogo completo tá, ele é, não é tão longo até onde eu sei, mas, vou tentar trazer acima de 30 minutos, começou, já testei então o manjo aqui da jogabilidade tá, lembrando que é um jogo indie, né, então, ele tem algumas consistênciazinhas, e ele tá com uma nota bem baixa na Google Play mano, 2.8 lá, mas é um jogo legal, tá ligado, é um jogo pago, tá custando basicamente uns 11 reais, mas, vamos lá, eu lembro que eu joguei a demo desse game, eu trouxe até um jogo dessa desenvolvedora, que foi o Only Way, né, a demo, não o completo, e é um jogo interessante com essa pegada de coligial, de monstros, né, tem vários monstros da Indonésia, é, eu conheço um ou outro, mas, é bem interessante a pegada do game, cara, eu achei bem legal, né, tá sem som essa porra, Pior que tá, mano, como eu disse, é um jogo que tem algumas inconsistências, mano, porque eu lembro da demo, né, a própria sensibilidade não é lá essas coisas, né, Começou, né, tá mandando olhar as notificações do celular, tá, tem aqui os gols, tá, isso aqui é uma área de monstros, que vai desbloqueando com o tempo, e a gente tem uma área de mensagens aqui, Yuna, que é uma amiga nossa, você está acordada? Estou agora, é, estou esperando, Ahn, não se esqueça daquilo, haha, bai, o quê? Tá a Yuna falando com a gente, né, mano, Estou aqui, deixa eu conferir se os gráficos estão no máximo aqui, rapidinho, Ahn, tá no high, ok, 100% o celular, não pode descarregar, né, não sei o que seja a mecânica do game, tá aqui nossa mochila, Tem um presente aqui, claro, é o presente da, de aniversário da Yuna, ok, Tem uma mochila aqui, eu não tenho reflexo, Beleza, eu acho mó bonitinho esse, essa roupagem, tem mais notificação, Ahn, tá, tem um número falando comigo aqui, 628, Bom dia, você está acordado, olá, yuhu, tá, Vambora, mano, mais um dia de aula aí, Cara, 100% no máximo, ainda assim, o jogo é meio lento, É meio atrapalhado de jogar, mas, tancava, né, Eu acho que isso foi o problema, a galera ficou meio sem paciência, E até onde eu sei desse game, ele dá alguns engasgos, Vocês podem ver que ele roda liso, né, Mas ele não tem uma otimização boa, tá, Ele pede só um Snapdragon 400 e pouco, mano, No celular tem mais de 800 do Snapdragon 8500, Só que ele acaba engasgando pelo próprio desempenho do jogo, tá, O desenvolvedor acabou não atualizando tanto, mano, Mas, no geral, galera, é um jogo interessante, né, Como eu gosto de jogos vindo, mano, Achei bem da hora, dei vontade de trazer, Não, é um jogo novo até, Caraca, eu pisco os olhos, ó, Tem jogo de empresa grande que não faz isso, hein, Mobile, Uhum, Não se esqueça hoje, Hãn, Vá ver sua, A lápide da sua mãe, É, a lápide da sua mãe, certo, Hãn, ok, criança, Não deixe pra fazer isso depois, Aiá, O que é aiá, mano, Esse é algum parente meu, né, Ó, tem efeito de água no celular, Bacana, mano, Ó, o gráfico foi no médio do nada, É o bug do jogo, velho, Não tem muito o que fazer, Não se bem que muda quase nada, no, Nas imagens aqui, E aí, meus nobres, Beleza, mano, Galera de tênizinho branco, Pan, Eu acho da hora essa vibe de jogo em colegial, Véio, Se vocês, tá ligado, Se vocês quiserem continuação, Mano, É só deixar um feedback aí, Ou deixo por aqui, tá, Ó, tem uma mina muçulmana ali, Tá com uma burcazinha aqui, Dá bem que eu já terminei a escola, né, A zoeira era legal, Ir para a sala, sim, Novamente, É um jogo novo, tá, O jogo já tem dois anos, Por aí, né, não sei, Faz um tempo já que saiu, Tem alguns jogos de terror, Que eu joguei, Uns anos atrás, Meu celular mal rodava, Hoje em dia meu celular é bom, né, Então, eu vou fazer isso também, Meu celular roda basicamente, Quase todos os games, Né, Então é bem tranquilo, Os que eu quero trazer aqui no canal de terror, Indies e tal, É bem tranquilo, Porque eu não fico focando em jogo online, De tiro, não sei o que, Eu prefiro jogar no console, né, A gente até tem uns jogos asiáticos mobile, Assim, Que lembram um pouco do The Out e tal, Mas são bem simplesinho, Tá, legal, Esse aqui eu achei legal, Ele botou uma história de fundo, Interação, Né, Por mais que tenha, Assim, Esses problemas ali, Aqui, Bem legal, Mano, Ó, Tem um cara aqui, Mano, É, Ficou em Indonésia do nada, Eu vou tentar usar o Google Tradutor, né, Se fosse inglês eu desenrolava, Mas, Não me enche, Tá, porra, Não tô entendendo porra nenhuma, Na edição se eu consigo legendar eu vou, Pegar mais contextualização, Nunca estudei em Indonésia, mano, Inglês eu até sei uma coisinha, Pouco que eu sei de inglês eu consigo, Me virar, Mano, Apenas dois presentes, Você, Ah, Não consegui-lo, Que isso? Ah, O boneco é fofo, Obrigado, Silvia, O que é isso? Ah, Isso é o Jingler Tudo você pode me dar isso, Eu não quero Eh, Jangan, Ih, Pelo gitu, Biar algo que eu me simpan, Deh, Parada, Parada, Certo, Já, Chegamos Tá, eu acho que eu fui visitar a minha Minha mãe aqui no cemitério, né, mano Ficamos em uma floresta bizarra, né Silvio, eu estou assustado Eu não quero ir com você Eu apenas esperaria ir no carro Tá, agora eu posso correr Eu dou um toque Certo Tão quieto Onde é a lápide da minha mãe? Me desculpe, faz tanto tempo Que eu não venho aqui Ela repetiu a mesma coisa, né Ok Cara, eu só não estou entendendo porque o gráfico está indo para o médio, mano Mas tudo bem Deixa assim Salvar e sair Ó, esses engasgos são do próprio jogo, tá? Ué Tão quieto Minha filha, você não viu que passou alguém correndo para cá, não É a Silvia? Silvia, não É a... Como é que é o nome da menina? Lâmina? Esqueci Não, a Lâmina é foda, né Lona Esqueci o nome, velho Yuna Nossa, anda a ver Yuna, espere Yuna Silvia, acorde Silvia, acorde Que bom que você acordou Onde a gente está, né Ela perguntou Eu não sei Eu acordei aqui com você Mano, achei bonitinho o game Ele é meio embaçadinho E nenhum gráfico fica em raio E ele se mantém para médio Sem pânico Estou aqui Vou pedir ajuda Caraca, a mina está dando um passinho, velho Ó Sim, certo Está dando um muroca para frente Vamos embora, Curupira Curupira é o contrário Engraçado que Curupira é o contrário É para frente, né Vamos lá, mano Tem estamina, mas ao menos eu corro, né Tá, eu estou sem conexão Silvia, eu... Tato falou que está muito escuro Não está vindo muita coisa, né Mas bugu Bugu bonito A chave deve estar no... A chave do portão deve estar nessas construções Minha falou, né Ok, aqui a gente tem uma... Gavita Eu me lembrei agora de Resident Evil Revelations, né Tem a mina que não faz porra nenhuma Já estava aberta a gaveta Parece que influenciou a... Essa gaveta daqui Ué, está fechado Ah, tem mais uma porta aqui Alright É, não é das piores jogabilidades, não Aqui é meio... 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 Travadinho Saca Não dá para desativar o celular também Tem uma cozinha aqui Você pegou... Tá, pegou a machada, velho Vamos voltar Cadê a Sil... A... A Silva não A Silva sou eu, cara Cadê a... Esqueci Moça, a senhora me estrupeu a barriga, foi? Samara Cara, minha... Ai Puta porra Contilanak Cara, esse fantasma aqui é conhecido na Indonésia Já joguei jogos sobre ele já, mano Tá falando a historiezinha dele aqui Talvez eu traduza na edição Não sei, tá Talvez Eu vou deixar uns 15 segundinhos pra vocês lerem aí Que eu vou gravar direto, né Eu tava testando o jogo, aí eu fui sair Eu tinha pausado aqui Aí o gravador bugou Não dá Tem que gravar direto Vamos lá Mano, a mina tá no bem bonho Me fudendo, velho Cadê a... Yuna, mano Lembrei o nome dela Silva, você está bem... Ela ficou... Ai Essa mina vai me deixar na mão, velho Não se preocupe, eu estou bem Inglês o cara... O pai desenrola, mano Agora Indonésia Infelizmente ainda não Né? Países asiáticos Não sei de basicamente nada Silva, você acha que... Irão ajudar a gente? Não se preocupe, é uma cidade grande Vambora, mano Tem como salvar aqui Eu testei algumas coisas no game, tá O jogo salva uns minutinhos antes É... Como eu disse, o foco aqui é gravar uns 30 minutos, tá, galera Pra vocês Ou uns 40 minutos... Vamos ver, né Ainda Eu só não devo conseguir fechar o game nesse primeiro vídeo aqui Devido às circunstâncias, meu irmão Sem pânico Irão ajudar a gente Eu não sei quem, né Se for o diabo Já vi que tem umas tábuas ali Ó, tem um machadinho aqui Então o celular a gente não vai usar pra nada, né Cara, eu não vi de out, então não era como combate Eu não lembro exatamente Porque eu nunca joguei de out Coisa por out, né Ó, ficou em Indonésia de novo, cara Eu vou tentar legendar essas partes Só ver que tem um pouco de sentido Tá, um monstrinho aqui Vamos lá Mais um fantasma adicionado Que que é esse aqui? Pocong Pior que eu conheço esse também Novamente, 15 segundinhos aí, né Se quiser dar uma lida Tá, deixei até mais, véi Vambora É só você controlar com calma Tá sendo controle aqui, mano Ô, não tá bom? O jogo não é tão alto, não Ele tá no máximo Ele não é tão alto O jogo quer um estouro de alto, mano Olha isso, Silvia Tem uma... Aquela coisa tá ali novamente O negócio é você bater E tentar dar uma desviada assim, ó Tá vendo? É... O próprio jogo não te ajuda Mas você se acostuma, né Tipo tu jogar um R4 De 2005 Não é que a jogabilidade é boa Mas você se acostuma, né Que a lentidão Parar pra mirar É chato, é chato Mas você se acostuma É... Quem não joga muito Não vai jogar tão bem Normal, né Ô, mina Cala a boca Que eu tô fazendo tudo aqui Tô, tem que parar Ó Agora eu caí Eu não sei onde é que fica Minha estamina Né O jogo salva Isso aqui é um save Cara, eu tô me dando um pouco De Silent Hill Um pouquinho de Drill Out Né Faltar o filme não, né Porque falta o filme Era muito escuro E era a câmera, né Drill Out mesmo, velho Sil Como nós vamos passar no portão Tá, como nós vamos passar no portão Ah, vamos procurar uma chave, né Como é que é Deixei a chave ao redor da casa Tá Tô ouvindo tua patinha Filha da puta Aqui, ó Ô, merda Ela virou pra trás, cara Complicado Tá, quando ela fica Dourada Ela, né Sei lá A sexualidade do monstro Quando fica dourada Porque morreu Tá, mano Tô tentando desviar Não é tão fácil Pô, tá Tá, o portão vai estar ao redor Daqui, ela falou Fazer aquele esquema Tentar ir pela última porta Geralmente é isso Vocês perceberam que geralmente A primeira porta nunca tem porra nenhuma Não padrão Aqui, ó Sabia, mano Porra, mais de 10 anos de curso Jogando jogo de terror, porra Fala, meu nobre Fala, meu nobre Fala, meu nobre Isso é minha vida? Agora que eu vi Tô achando que isso é minha vida A mina mais devagarzinho Tá ligado Ai, ai Matar tudo, mano Vem Foda, mano Tá, ela falou Que espera que tenha Pessoas na cidade Espero Espero Caralho, peraí Agora eu tenho defesa Defesa não Eu dou um chega pra lá Yuna É, ela fica atrás de mim Caralho, que porra é essa? Tá Certo Tem um bicho aqui? Tem Caralho Agora o Dom chega pra lá Mano, meu ventilador Caiu Ele tava mal apoiado Acho que vai dar pra vocês ouvirem o barulho Ai Caralho É?, E aí Arr Não, legal que o monstro some, pô. O jogo ensina que você não deve jogar o lixo no chão. Peguei alguma coisa aqui. Esse pau eu devo colocar atrás do monstro, né? Porque eu não posso... Ficar na frente dele, não. Eu nem falo tanto, como é um jogo bem direto ao ponto, agachar e pular, mas... Assim, é importante colocar opções, né? Em jogos de terror. Porque... Caso contrário, velho, é muito fácil de negativarem. Por exemplo, a forma que funciona a jogabilidade desse game, ela é muito dura, velho. Tá no máximo, irmão. Isso aqui é 100%, saca? Então, eu tenho que dar um jeito de arrudear ali. Tá no máximo. Enfim, né, mano? Tá, eu devo ter o quê? Uns 15, 16 anos. Eu tô no colegial, né? Parece que eu sou adolescente. Isso é isso mesmo, mano. Cara, isso é uma... É tipo uma... Uma carne do bicho. Pelo que eu entendi, né? Você liga direto nele. Então, eu tenho que chegar ali. Eu sou péssimo pra... Descobrir onde fica essas porra, mano. Moral. Esse pá é aqui, hein? Não é. Caraca. É aqui. Né? Acho que eu tenho que quebrar esse... Matar ele aqui, ó. Olá, mano. Vamos save aqui. Mais um fantasma adicionado. Não tem nem nome. Essa criatura tem a forma de... Tipo, de um humano, né? Tipo, just cinema. Tipo, just cinema. Então, assim... Essa má otimização do jogo é em todo mundo, tá? Até onde eu sei. Um dos motivos de... Não é toda hora, né? Dá uma quedinha. De vez em quando, tal. Saca? Ó. Tem que ter um pouco de paciência. Engraçado que só tem umas bizinhas, né? Umas cinquentinhas aqui de moto. Umas tracks. Interessante, mano. Oxi. Cara, cadê o som do passe do bicho? Ah, caramba. Me lembrou o leaker do Resident Evil. Só que... Eu sou maiores, né? Tem dente e tal. Mas lembrou, mano. Lembrou. Caraca. Mano, velho. Cara, tá lembrando muito o Silent Hill isso aqui. É bem a cara dos monstros do Silent Hill. Na neblina também. Cidade sem ninguém. Só monstro. No entanto, a minazinha asiática, a escola e o celular lembram a Drill Yacht. Impossível não ter inspirado o Drill Yacht. Tá bem na cara. Será que vai ter algum fantasma? Que a gente vai matar só com a luz? Ó, tem um bicho ali. Eu devo tentar conseguir arrudear, explodir ele e se pá, ele tem uma chave lá dentro. Será? Negocinho, como é que eu chego até lá? Vamos com calma. Né? Nem vou chegar perto. Ok. Dá uma geral aqui rapidinha. Tem coisa pra cá? É que eu tô voltando, mano. Ok. Tá, vamos ter que seguir a... A carne do monstro, ou o que quer que seja. Mano, é só se agachar, cara. Será que não tem sentido não passar ali? Tudo bem, limitação de game. Houve um acabo. Ah, não. Ah, não. Cadê? Nossa, eu tô tomando. Calma. Calma. Oxi. Grosso. Tá, não posso olhar nem a porcentagem da bateria porque eu tô sem conexão de internet. Ah, é aqui. Nossa, eu me enfiei dentro. Cuidado, moça. Um, três, né? Um, três, né? Tá, só voltar e atravessar ali, então. Ok. Ah, vou por aqui, ó. Tem uma escada aqui. Trancado. Beleza. Tá, mano. Você é foda, mano. Não tomei dano. Eu tenho que me ligar. Porque vai ter outros monstros. Posso ficar tomando dano de bobeira, não. Quando apareceu mais forte, aí eu me fodo. Se eu morrer, eu não sei. Ah, tem checkpoint, né? Mas, ainda assim, enfim. Onde que era que tava o monstro? Onde que era que tava o monstro? Era aqui. Ah, mano. Ah, mano. Péssimo lugar, pô. Porque eu... Tem que botar o dedão no... O dedão esquerdo no meio pra me afastar, pô. Porque não tem como você mexer no... Na localização. Do... Das coisas. Do HUD do game. Peguei a chave. Tão quieto. Tá, tinha um portão lá. Eu lembro de ir ao portão. Até ela abreviou o nome, né? Falou eu. E já precisou se minha amiga se transformar em um bicho, mano? Coitada, né, mano? Yuna! Yuna! Onde você está? Tá? Então alguém me deu um save. Será que a chave vai ser daquela escada? Vou botar aqui, mano. Não é daqui? Tinha um portão aqui, não tinha? Eu tô doido. Tinha, pô. Bicho novo, hein? Essa bicha vai me matar. Tem cara de ser forte ela. Esse jogo lentaço GG Não, não morreu Fantasma adicionado Morreu Foi pro calabouço Contilanak meia Vai ter uma forma de uma Ah, enfim Eu acho que eu vou ter que subir a escada mesmo Né? Oxi Tá, eu vou ter que voltar lá e Ah, não, mano Cara, o combate desse jogo é horroroso Falar pra vocês O jogo é bom, mas o combate é ruim É muito ruim Olha isso É lento Caramba Tem que ir lá naquele portão lá das escadas Pô Certeza que vai ser lá Certeza que vai ter um bicho também aqui Ok Lá vem o líquido da Deep Web Parece que o líquido fumou crack K9, velho A forma de ele andar e a parte vermelha lembra um líquido de Resident Evil Só que o líquido é meio gordão, mais grandão, né? Mais feito também Isso é um líquido da Shopee Seria melhor se o jogo fosse só de fugir Por nada não, mas Ai, ai, viu? Cara, a mina sumiu Acho É que o jogo fala que a amiga desapareceu Se eu não me engano na sinopse Então eu vou ter que ir atrás dela Só que ela ficou até bastante tempo comigo, né? Eu achei que ela ia desaparecer logo no inicio Ó, a gente tá aqui com 40 minutos de gameplay, pô Oh, caralho Eu vou denunciar você, viu, moço É, não morreu, não? Oxe, me trolou Fica dourado quando ele morre, né? Caraca, aí Tô já morrendo, cara Oxe Eu vi um bagulho que parecia um latido Cara, olha a quantidade de monstro, mano Caramba O pior é que não dá nem pra fugir deles Então tem que matar Espera, tá? O outro espera Espera o caramba Não é educado Menino mal Mano, você tá rugindo, irmão Vai pra carrocinha, tá? Filhote de cruz, desgraça Mano, eu não sei como eu não morri até agora A mina é muito forte Caraca, a Mônica, velho A turma da Mônica, a mina Moral Yuna Yuna sumiu, velho Porra, o que fizeram com o Yuna, mano? Caraca, mano Que porra Oxe Isso é bicho novo? Ah, não É aquela porcaria Lá veio um leak da Deep Web, mano Tem que jogar que nem maluco Ficar apertando igual doido E ficar batendo Morreu? Nossa, portas aqui Não dá pra interagir, ainda bem Menos Mais gameplay pra gente Menos interação Eu curto jogos mais direto ao ponto Até curto puzzlezinho ali e tal, mas Uou, o que é porra é essa, mano? É uma mão, isso aí? Caraca, dedo todo troncho, filho Pra frente Tá caindo o sangue do céu Porra é essa? Que bom O que é isso? Eu mato ele Gente, eu vou correr Acho que não dá pra matar esse morto não, mano Eu sou obrigado a matar Eu tenho que esperar ele bater Com a mão no chão Morri Nossa, mas o monstro é muito forte, cara Nossa, mano Vou matar esse monstro Tá, eu entendi Você espera ele bater no chão Bate e corre, né? Mas mesmo assim é ruim, cara Tá, o mino salva aqui Safe Parece que salva nesses Ah, é Salva nesses pontos da mina Com a mão cruzadinha Fazer o seguinte Vou bater duas foronhadas E vou correr É que é foda A jogabilidade desse jogo Não ajuda Deixa a sense no máximo, cara E vamos embora É, tá mais rápido agora Eu tô doido Nossa, eu tava correndo errado no jogo Eu tava correndo assim Ela corre assim, ó Nossa, até agora eu tava correndo errado Caraca, eu descobri Ah Agora ela tá correndo Olha Agora ela faz isso aqui Ah Ah Mas eu não consigo fugir Desviei Ah, véi Eu não vou conseguir matar não, cara Caramba, véi Não dá A jogabilidade do jogo Não deixa Ah Caraca Não dá, irmão Olha, mano Eu tava correndo errado Eu tava correndo assim Sendo que eu posso correr assim, ó Nossa Só botar o dedo lá pra frente Olha Olha, não dá tempo Quebrei um jogo Não dá tempo de correr Consegui, 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 consegui Morre aí, arrombadinho Mais um fantasma Nossa, falta mais um só Genderurro Forma de macaco Como um humano Levanta, menina Levanta Você é guerreira Empoderada Vamos embora Vamos embora Olha, dá pra salvar aqui Muito forte Muito forte E aí, vamos lá 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 Ok Deixa eu dar um save Não, 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 não Não, não, não Não, não Quero salvar Ah, só vai sair Ah, só vai sair Eu achei que é pro menu do jogo E aí, vamos lá E aí, vamos lá